É ridículo isso. Para já, acho que a maior parte dos sites faz disso uma coisa obrigatória. Ou faz obrigatório, por exemplo, aceitarmos os cookies. Isso não pode acontecer. Na minha opinião, isso é a mesma coisa que dar uma carta branca a todas as empresas para nos roubarem os dados. Quer dizer, nós nem sequer temos a hipótese de dizer que não queremos. Se nós ao menos pudéssemos decidir, ok, eu sei que tu estás a influenciar as minhas escolhas e eu te decido que sim, tudo bem, ou decido que não, mas nós temos que decidir que sim, na maior parte dos sites. E portanto, isto para mim não faz sentido nenhum. Aliás, eu nem esqueci como é que isto está de acordo com o RGPD, acho que não está. Mas, também acho que isso é um vazio legal, por isso é que eles continuam a fazer isso. Porque não se pensou nesta questão, ou seja, pensou-se que nós temos que informar para que finalidades é que são os dados, para o que é que são tratados, como é que são tratados, quantos anos são tratados, mas não se pensou em dizer, atenção, as pessoas não são obrigadas a aceitar a política de privacidade, ou não são obrigadas a dar os dados. E acho que isso, obviamente, essas políticas de privacidade são uma nota. Ok, há termos e condições que são ridiculamente grandes e não podem ser assim. Aliás, o RGPD diz que tem que ser claro, tem que se perceber, o receptor tem que perceber o que é que se está ali a passar. Eu já fiz políticas de privacidade e, obviamente, pensei, eu não estou a escrever isto para pessoas de direito, eu não estou a escrever isto para pessoas que percebam o que é isto. E, portanto, as políticas de privacidade têm que ser explicadas de maneira mais simples possível. E, para além disso, não podem ser obrigatórios, não podem, porque tu não podes ser obrigada a aceitar uma coisa para usufruir de um serviço. Porque, senão, lá está, estamos numa ditadura, não é? Não pode ser, eu acho que as pessoas, para já as pessoas não se apercebem da dimensão disso, não é? Ou do que é que elas estão a aceitar, ou de quais é que são as consequências disso.